Tudo bem, tudo bom? Tô consumindo essa fita já faz miliano e não consigo mais para não Juntei com os loucos da batalha, quem deu falha agora tá comendo na minha mão Freestyle no estilo de tudo que é tipo que você quiser, segue no dialeto Vários MC na vida é comprado e poucos MC na vida é completo O meu compromisso é sempre ajudar os leque, tripar no trap e renascer no boom rap Da rec na tep, sope não, não fere, não liga pros verme porque tu derreira Trap, trap, boom rap, trap, trap, boom rap, boom rap, trap, boom rap, trap, boom rap Aê, o que vocês querem? Sangue! O que vocês querem? Sangue! Pode ir pra, pode ir pra, pode ir pra, ó, ó Eu mando a rima que é boa, mas aqui é o freestyle bom, aqui é tudo nosso Mas eu vou fazer vocês dois correm porque o Igor aqui vai fazer vocês abalar em terremoto Cala sua boca, cê sabe meu mano que a rima aqui é louca Só que você sabe que aqui já foi, cê acha que manda a rima mas Expresso também na noite, preste a te matar, cala a boca, não cala a boca No mic é liberdade pra se expressar, cê não mano, agora que da hora Ainda bem que cê chegou e já tá saindo fora De um maluco na intratônica que tem remoto, eu salvo até que eu mata Jô, o zônio, então cê pode crer no mano, eu tirei onda Mas vai chegar no rap e agora cê só desatonta O que cê falou, não foi inteligente, é a placa tectônica batendo na sua mente O que é isso? Então você pode crer humano, inteligente Quebrei a sua, vai precisar uma placa de dente Pode pá, pode pá, pode pá Pode pá, aaaah Você vai precisar de uma placa na mente Porque eu vejo que sua mente tá fechada Mas aqui sabe por que você é papá Que eu vim abrir sua mente E deixar a sua boca calada Você só é zona Você é um surfista, só a própria caixa humana Só pra você entender aqui Você vai pra ovo Porque o meu rap, meu mano É fogo pra todo povo É fogo pra todo povo Você sabe que você é otário De tanto fogo eu tava no racismo Me chama de incendiário Então, você tá palombando Chegando na batalha E esses caras tão bacana Ah, para que isso é foda Que fogo no racista Aqui nada Você tá com fogo é no topo Então você pode crer humano Sou verdadeiro Você quer gostar, sai daqui Eu tenho guerreiro Salva de palma, salva de palma Salva de palma, salva de palma Geral, geral, geral Calma que é só o primeiro round, certo? Essa mesmo Quero ver matar eles 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 Que não é força não pra cima Sabe que vai tá fudendo no putico Você vem pra calar minha voz Tanto você vai escalar Mais alto eu grito Então você tá ligado no meu banheiro Por causa de aqui Eu vou na humildade Você quer calar a nossa voz Mas a nossa voz é da comunidade A voz é da comunidade Por isso que nós Eu tô pra tá fazendo a sua bravela Então vai com calma Você tá gritando no meu parceiro O grito que eu dou a insu Decidão porque eu vi tudo a alma Então eu tô chegando Mandando na batalha Cê sabe que cê tá com medo Os membros dele Sabem que é sem secreto Só que você sabe meu mano Cê quer saber Aqui não proceder Você grita pra caralho meu mano Nem seu azima Tá pra entender Só fica no caminho meu mano Que eu sigo rimando Aqui não é lá que te conta Mas eu vou ficar aos casos Ganhar na batalha O primeiro rádio Carregado pelo cachorro Pode pá Pode pá Ó ó Uou 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 Você é a voz A sua comunidade Mano Não tem inteligência Por isso que aqui Eu bailo na transparência Sabe por que eu acabo A sua vida parceiro Porque você quer muito O cú E pra sua inteligência É só que dá a vacina Você quer gastação? Você quer gastação? Tá ligado? Meu mano, por causa do que agora você é fraco Você quer gastação? Mano, na rima sua barba Aparecendo o mostelo do meu saco Então, eu represento no rap Tá ligado? Mano, aqui na parada Você ficou sério que a piada é com você aí, não tem graça Você quer gastação? Bote na favela É sempre as paradas que eu convivo Eu quero mais ideologia, vai pra uma Alexandrinha Você quer ideologia? Então leia um livro Então, sabe o que eu te falo? Mas eu quero mandando Você tá ligado que você que tá louco Você classificando o meu parceiro falando Que ele é mutila, que o olho do outro Só que você sabe não, Mano, eu sigo rima Não, você nené ao Eu sigo um parceiro mostrando que no cristal E você só alvador mau Quer ideologia? Alexandrinha, você não é capaz Tudo bem, você pode querer ideologia, Alexandrinha Tudo bem, eu quero só ideologia não, racionais Pode ir pra sem caô, sem caô Pode ir pra sem caô, sem caô Você foi hipócrita do caralho No segundo rádio foi o HMM, carregou Vai embora! Você não pegar nós porque na freestyle E aqui nós tá 5 horas Salva de palma, salva de palma aí Segundo round pesado aí Da hora, da hora, da hora Vamos ser justos, rapaziada Certo, terceiro round individual Escolhe qual dos 6-2 que vai defender a dupla aí Tá valendo vaga aí Valendo vaga aí, ó, para o ímpar então É o dia da noite É o ímpar Igão começa HMM Pra assim, pra pé, pra assim Vai perto, vai perto, vai perto Pressão, pressão, pressão Ó, os dois aqui é sem contato físico O resto é pão no gato Família aqui do Marinheta Vamos gastar o resto da energia agora Último round Valendo cintura Valendo vaga DJ Coró Pão no gato, menino Pão no gato, menino Obrigado pela oportunidade Matar ele Matar ele Vão pra cima, vão pra cima aí Energia, energia, energia Calma, calma, deixa ali a minha batida Matar esse cara no treco 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 Ei, 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 ei Mata esse cara no trepo Mata esse cara no trepo Mata esse cara no trepo Ei, 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 ei Mata esse cara no trepo Boa, tá ligado que você já tá morto Por isso que eu faço pressão e quando eu abro nem a ponta Você sabe que aqui é o tesouro Mano, você não me aluquina essa batalha Velho, não vai passar batido Porque se eu tá ligado que aqui eu causo seu prejuízo Então você tá ligado meu parceiro agora eu vou representando e vou causando seu fim Ah, você fala que seu maior tesouro É minha mãe que tá rendendo por mim Então vamo, não bota ela na moral Tá ligado o mano aqui que vai Você quer representar mas eu represento minha mãe e meu pai Ah, pode ir pro parceiro Ela tá rezando por você, seu ramelão Ah, não bota sua mãe aqui no meio mano Ela não tem culpa de que ela pediu vacilão Eu, 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 eu Eu, 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 eu Então tá ligado meu mano Você pensa que você é firmeza Você só fala que eu sou vacilão quando você põe a comida na sua mesa E você não pega a mala por causa do cavarão aqui Cê manda no fim, cê não sabe o que é Trabalhar de noite pra poder comer e ver pra dormir Pode pá, pode pá, mas você não conhece a minha caminhada Eu estudo, trampo todo dia e também eu ajudo na minha casa, porra Como eu tô legal o seu, então não vem creio de cá Ah, então tá ligado, meu mano, por causa que agora é o limite Se ajudar em casa, mas na batalha você nunca encaixa no beat Eu tava ligado, meu mano, por que você fica maloca Minha mãe não tem culpa, mas sua também não tem culpa, de tão que não tem doca Pode pá, pode pá, pode pá, pode pá Eu não é chapa, eu não é chapa Eu não é chapa, eu não é chapa Você falou que eu não encaixo no beat Cê encarou, você encaixou no beat Eu te pergunto que rima você mandou Porra do que você é um piada, parceiro Tá ligado que o negão é curiga e hoje eu vou dar gagalhada na cara Você tá ligado, meu mano, por causa que agora eu chego e está de brincadeira Tava chovendo, piroca, e cê só ia tomar panameira Então eu te ligado, meu mano, por causa que agora chegou na sessão Ô, caso tá bravo? Não pega pro coração Pode pá, pode pá, pode pá Mas você é babaca Eu vi essa rima lá no meu fume Parabéns pela sua decorada Azul no B.O. Azul no B.O. A gão tá pesado, cuidado, menor Cê viu lá no YouTube, tá ligado, meu mano, que aqui é bom de Tchano Naná Cê viu no YouTube, você vê meus vídeos, então Qualquer a sensação que cê deve ser lá Então tá ligado, meu mano, eu fode do Tchano Naná Comer que te bater ótimo, hoje eu parei Termina amanhã Salve de palmas, salve de palmas, geral, geral Palma da batalha, salve de palmas, boa batalha Caraca, pior que os caras cortaram tudo, só deixaram um pedacinho assim, ó Falei dos banheiros, falei de várias fitas Ah, sempre assim, tio Mas aí, sem perder o foco aqui Fala aqui, mano, deixa eu perguntar pra geral Pra nós já saberem Pega aí, mano, Thiago Aqui o lema é o seguinte Vem com nós na fala Porque no Marieta Só o que ganha o resto Apoia Batalha do Galo é pesado, tio, é assim mesmo Vamos lá, família, tá na mão de vocês Vamos ser o mais justo possível Não vote pela emoção, certo? Vote com a razão e com o coração Barulho, quem acha que é dupla campeã Dessa edição foi Do lado de cá Barulho, quem acha que é dupla campeã dessa edição Aqui na Batalha do Galo foi A dupla do outro lado Parabéns, Cacho, parabéns, Vigão Valeu, Gati Valeu, HNN Cinturão, cinturão Pega aí o cinturão Igão na Super Galo Como é que é? Valeu Tchau